O Estação Cultura está de volta agora com artes visuais até o dia 10 de agosto. Prossegue em cartaz na Fundação Iberê Camargo a exposição Liberdade em Movimento. Confira na nossa reportagem. A exposição Liberdade em Movimento traz para a Fundação Iberê Camargo trabalhos de 21 artistas, entre brasileiros e estrangeiros, que exploram o caminhar como prática artística. A curadoria de Jacopo Crivelli Visconti reúne obras realizadas desde os anos 60 até hoje. Tem toda uma questão até filosófica, dos filósofos peripatéticos que andavam, tem toda uma tradição que vai muito mais longe, os românticos também que caminhavam procurando um contato com algo que fosse maior que eles, escapar um pouco da vida urbana. Mas dentro das artes visuais a gente pode destacar as deambulações surrealistas e as caminhadas que os dadaístas faziam também no início do século XX. E depois o situacionismo no final dos anos 50, que é um marco bem importante. A gente tem trabalhos literalmente políticos, como por exemplo a Lore e Causadilla, que são um casal, que participam das manifestações na ilha de Vieques, em Porto Rico, contra a presença da marinha norte-americana. Então eles fazem calçados com mensagens que são deixadas na areia pelos manifestantes. E o caminhar, no caso dessa situação, era uma forma de protesto, porque sempre que alguém caminhando, uma pessoa entrasse na área de testes da marinha, de testes de armas, os testes tinham que parar. A gente tem trabalhos que vão de 1963 a 2013, tem artistas brasileiros, como o Arthur Barrio, o Silvio Meirelles, inclusive o trabalho que está aqui dele é o Inserções em Circuitos Ideológicos. Também tem uma questão política bem forte, ele gravava mensagens nas garrafas retornáveis de Coca-Cola, que aí depois eram devolvidas, então entravam em circulação. O André Severo, que é um artista aqui de Porto Alegre, a Clarissa Tossin, que também é brasileira, Emily Jacir, que é palestino, Francis Ales, que é belga, tem artistas também cubanos, mexicanos, russos. Então está um panorama realmente bem diversificado e que também traz obras históricas dentro dessa ideia de caminhar como uma prática artística. É um dilema, é um problema a ser enfrentado. Nos anos 60, acho que de uma maneira mais idealista e utópica, esse trânsito entre o fazer a arte na rua e o levar o trabalho para a galeria, ele era mais complicado, mas acho que os artistas de hoje normalmente trabalham dentro de questões mais micropolíticas, e conseguem contrabalançar algumas, equilibrar mais essas tensões. Então tem, cada um tem que achar a sua maneira de equalizar essas coisas, porque também esse ir para a rua, às vezes a pessoa vai e não volta mais, fica morando em uma ilha, fazendo outras coisas, se está sempre à beira desse abismo de abandonar a arte ou não, que é uma questão bem, de toda uma tradição de anti-arte, essa relação tensa com o sistema, relação crítica, mas que acaba sendo vista, na maioria das vezes, dentro, igual, do contexto de arte, em um museu, uma exposição ou em um livro que registre ele. O circo, a dança e o teatro são as referências do processo de criação do grupo Nessitra, que apresenta o espetáculo Desdobramentos, esta semana, do Teatro Renascença. A montagem integra o projeto Quartas na Dança, e eu converso agora com dois integrantes do grupo, a Paula Vasconcelos e o Gabriel Martins. Vamos começar pensando um pouquinho da história, eu chamei de espetáculo Desdobramentos, mas ele é mais um projeto em movimento, digamos assim, né, Gabriel? Sim, sim. Os Dobramentos, na verdade, ele compõe, ele é um, a gente chama de um evento espetáculo, que, na verdade, ele é composto pelas pesquisas cênicas desenvolvidas por cada integrante, cada indivíduo que compõe o Nessitra. E são trabalhos que são desenvolvidos de maneira colaborativa, né? A gente troca dentro do núcleo, como é um núcleo que tem pessoas de diversas linguagens, do circo, da dança, do teatro, das artes plásticas, a gente troca e a gente vai criando dentro desse universo, né, do qual o Desdobramentos é uma parte dele, né? O evento, o que o espectador assiste, compõe uma parte desse evento, que a gente chama de Desdobramentos. Está chegando agora um palco italiano, lá no Teatro Renascença, mas ele já passou também por outros palcos e outros espaços, né? Qual é que é a história do espetáculo? Bom, no caso, o Desdobramentos, que vai acontecer essa quarta, ele é composto por sete integrantes do núcleo, além do Gabriel, eu, o Diego Esteves, a Fernanda Bertoncello Boff, o Fernando Faleiro, a Carol Mendes e o Ramon Ortiz, vão estar em cenas com as suas pesquisas, né? E a gente trabalhou principalmente esse outro formato, né? Esse como levar um pouco do evento, que a gente normalmente realiza na Casa Cultural Tony Petzl, com algumas intervenções do lado de fora do teatro, antes das oito, e a partir das oito, então, as pessoas são dirigidas para a sala de teatro e tem um espetáculo com as propostas, mas também pensando as costuras entre uma cena e outra, um outro formato, né? Desdobrando em um outro lugar. Eu até assisti uma dessas apresentações, eu assisti lá na Casa Cultural Tony Petzl, e quase que era um happening, né? Tinha uma outra coisa bacana, que era o momento de um número e outro, entre uma pesquisa e outra, em que os espectadores ficavam trocando, né? E tinha muito essa coisa no público, né? De levar amigos, família, filhos. Então, tinha um caráter muito afetivo, né? Na proposta do espetáculo. E eu acredito que vocês também querem levar esse caráter para o teatro Renascença, né? Com certeza. Trazer esse caráter mais, não informal, mas próximo do público, né? Tem muitas pesquisas interativas, mesmo no teatro, a gente ainda vai manter alguns... Esse aí é um dos vídeos, né? Divulgando a segunda edição do Desdobramentos. Tem pesquisas que foram realizadas nessa edição, que vão estar, né? Quarta-feira, no teatro. Então, a ideia é que a gente mantenha ainda essa conexão, essa proximidade, né? Com as pessoas que forem nos assistir. Esses sete processos que vocês vão mostrar, a gente pode ver por esse vídeo, que são diversas técnicas, né, Gabriel? Quer dizer, as pesquisas são as mais variadas. Sim, sim. A gente gosta de não colocar o nosso trabalho dentro de uma caixinha e dizer que aquilo é circo, aquilo é dança, aquilo é teatro. A gente gosta de, cada vez, colocar um E, né? De é circo, é dança, é teatro. E essas pesquisas, elas vão indo... A gente não sabe muito bem aonde elas vão chegar, né? Porque a ideia desse projeto é desenvolver elas, é desdobrar elas, né? É transformar ela numa cena de um palco, é transformar ela numa intervenção, é transformar ela num duo, num trio, e cada vez mais ir desenvolvendo essas cenas, né? Em espaços alternativos, em cenas diversificadas, né? A gente chegou até a realizar uma edição do Desdobramentos no início do ano num bar, né? Que foi no Bar Nocaut, na Benjamin Constant, e a gente pretende até, no segundo semestre, ter mais dessas pequenas edições em outros lugares, assim, né? Porque tem uma... Aqui o nome do Nessitra é assim, ó. Núcleo de estudos e experimentações com o circo e transversalidades, né? Justamente pensando nessa ideia do E, né? E voltando à questão do processo de criação, o Gabriel falou há pouco, né? Que vocês trocam de papéis, né? Quer dizer, de repente, em um momento, você está apresentando a sua pesquisa para outro colega que está tendo esse olhar de fora e fazendo o papel, entre aspas, né? De um diretor ou de um orientador. E eu acho que essa troca também faz com que ambos, né? Todas as pessoas envolvidas naquele processo acabam crescendo e, enfim, influenciando ao seu próprio trabalho. Sim, com certeza. Eu acho que o grande mérito dessa proposta é esse diálogo que a gente se propõe com todos os artistas que estão no núcleo. E a gente, ao longo do ano, a gente apresenta propostas de projetos ao grupo, onde a gente tem, então, justamente esses convidados do próprio grupo, como, no caso, o Gabriel é o diretor da nossa cena, o Diego dirige o trabalho da Fernanda, que é outra integração. Enfim, a gente vai se trocando e isso agrega, né? Porque são diversas linguagens e diversos olhares, né? Para uma proposta, enfim, que só tem a desdobrar e crescer, assim, no seu mérito artístico. E também vocês convidam pessoas de fora também para participar desses desdobramentos? Com certeza, assim, no projeto da Casa Cultural, a gente sempre mantém a ideia de cada edição ter um convidado diferente. E aí, normalmente, esse convidado, ele passa a acompanhar alguns ensaios do grupo para se sentir mais inteirado, até porque o evento, ele é muito dinâmico, assim. E como nós, membros, além de artistas, realizamos toda a produção do evento, então a gente está o tempo inteiro envolvido naquele momento. E os artistas convidados, com certeza, sempre são bem-vindos, né? Você me lembra que lá na Casa Cultural, também no final do espetáculo, houve um momento de confraternização, em que a gente podia chegar, comer algumas comidas preparadas, especialmente para o evento, e foi super bacana, assim. Obrigadão pela participação de vocês aqui. Obrigada, gente, que agradeço. Lembrando, então, que o espetáculo pode ser visto na quarta-feira, 8 horas da noite, lá no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo 307. E antes de encerrar, uma última dica. A cantora Adriana Defente e Samba Grego se apresentam também nesta quarta-feira no Espaço 512, no bairro Cidade Baixa. Eles são as atrações do projeto Porto Alegre Popular e Gaúcha Brasileira, que acontece a partir das 10 da noite, com a entrada franca. E é com a Adriana Defente que a gente encerra o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição. 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 Desde que no hay maldad, todo mundo se rige de mi ansiedad. Eu lhe chamo poesia e lhe dizem vanidade Desde que não há traição Minha vida se desmuda já sem pasão E não sei para que sirve meu coração